90% da Iberatilha Boirinha estava descalço naquele ano, porque os sapatos não chegaram, mas a gente foi campeão assim mesmo. Me ajuda aí. Alô, Iberatil! Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, e que a paz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, e que a paz da igualdade seja sempre a nossa voz. Eu amo esse bem.